Bom dia, bom dia, gente. Aí, como vocês estão? Mostrar pra vocês aqui, ó, as criações na horta, como eles estão. Olha só isso, gente. Olha isso. Que gracinha. Olha onde eles estão. Tudo acomodado. Bonitinho demais, né? Aqui tem três, ali tem dois. Olha, coitadinha, tá sozinha. E olha lá aqueles. E é assim que amanhece o dia, gente. Olha sozinha. Coisa mais gostosa, né? De manhã. Não tá tão frio. Não, ontem não tava frio. Tô mentindo. Ontem tava fresco, né? O dia... Ah, deixa eu passar pra cá. Aí já saíram. Olha lá os ganchos. E eu que quase caí agora, gente. Só um desses lodos. Olha lá, ó. O terno, que coisa mais linda, ó. Bom dia, pessoal.